Música Espência da área, tô aqui pra jogar folgais com um moleque aí que você... Não, não, não vou nem apresentar, porque... Se apresenta aí, vai, gay. Depois tu vai poder mostrar pra tua mina. Que que eu... Que que é, moleque? Pessoal, a mina dele tem um canal chamado Rafa Salles, vão lá se inscrever no YouTube. A meta é mil inscritos, já passou de 800, hein? O tema do vídeo é, quem xingar primeiro perde. O desafio, né? É o desafio, quem xingar primeiro perde. Não pode xingar palavrão. Vai ser engraçado, porque a gente pode falar, tipo, vai querer xingar? Vai falar P-O-R-R-R, vai falar... Mada! Iniciou o game! Opa, calma. Cancelei então, tá? Cancelei. Eu cliquei no teu, pô, que tu me chamou. Mas não esperou entrar. Já tá no menu, já tá no lobby. Tô no menu, tô no menu. Ó. Calma, agora foi. Ah, você é o GIFT Dark Bolt? Aham. Ah, então beleza. Pronto, agora sim. Então bora, bora, bora. O garoto chutou bem, chutou bem. Vai, 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 pula, pula. Se me agarrar, eu enfio a porrada. O bom de ninguém... Ah, não! Caí lá embaixo. Tô vivo ainda, tô vivo. Bora. O bom de ninguém querer me pegar é que ninguém me agarra nem no jogo. Coisa feia. Ah, eu não caí. Nossa, eu caí. Que bobeira. Eu não sabia que tinha que pular aqui. Pô, pula. Agora eu pulei e morri do mesmo jeito. Que graça, velho. Meu Deus, pula, porra. Caraca, eu dei que jogo. Fico irritado, eu rio. Eu acho engraçado. E eu tô precisando jogar isso aqui mesmo, porque eu fico irritado. Ah, merda. Acabou. Merda, tu conseguiu? Consegui. Eu tô eliminado. Eu não vou jogar a próxima então, né? É. Eu queria também. Matar um a zero eu, porque eu não xinguei. Para que te agarrem também. Ó, gente. O Gabriel que tá com um corpo de latinha de cerveja. Se você ganhar, você vai acabar esse ano namorando. Ai, amei. Se você ganhar essa partida sem morrer, vai acabar um ano namorando. Não tem como morrer. É corrida. Aí é zoado. Tem que dar pra morrer. É uma corrida. Tu vai passar... Ah, se tu não acabar na sua última posição. Vai acabar o ano namorando. Classificou, tu já sabe, né? Já sabe. Amém? Vai lá, vai lá. Vai ganhar, vai ganhar. Bora latinha de cerveja. Finge que tem um bêbado correndo atrás de você. Ficou? Eliminado. Que beleza então. Vamos jogar juntos. Foi eliminado no começo. Que merda. Já vi que eu vou me estressar. Assim que é bom. O vídeo vai render. Começou. Simbora. Vai, vai. Opa. Eu dei uma segurada aqui porque eu vi que ia cair. Vai lá, porra. Uhul. Morri. Que merda. Morri. Morri. Não, não cai. Animal andou sozinho e morreu. Peraí, pega cerveja aí. Bora, bora. Bora, meu querido. Isso, foi, foi, foi. Parar de novo, parar de novo. Bora, garraia de jogar pra fora. Peraí, peraí, peraí. Vou pular, vou pular. Pulei. Morri. Ah, mas você maluca. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah É engraçado! Ele fica andando pra morte! Ah, não, não, não. Tá de sacanagem. Esse jogo tá de sacanagem com a minha cara. Feliz! Ai, quando pula, morre. Aqui, vou ser eliminado de novo por causa desse boneco retardado. Ai. Ai, meu Deus. Eu vou... Eu vou trucidar o... Opa! Fui, hein. Agora... Ih, caiu em cima de mim! Ah, mano... Eu ia te agarrar, não consegui. Esse jogo aqui é ridículo. Vai, vai, vai. Ah, isso. Tô aqui, tô aqui. Eu tô aqui do lado do Sonic. Sonic chapadão. Isso, vem pra cá, vem pra cá, vem. Vem pra cá. Ah, vá... Vá merda! Jogo de... Vá merda, jogo desgraçado. E se ninguém é possível encontrar um amor sem perder a ação. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião e decisão. Tô cansada! Tô cansada! do resto que eu fui. Tudo! Tu acredita que na minha vida inteira eu só fui... É... Em uma... Eu só fui em uma festa de 15 anos que não era da minha família. E contando com a minha família, eu fui em umas três na minha vida toda. Ah, se eu for contar igual a você vai ser a mesma coisa. A senhora da família não foi só... Não, contando com a família então. Eu fui em três. Eu me lem... Ó, eu fui no da Júlia. Ah, mano. Eu fui no da Júlia. Caraca, a Júlia. É... Eita! Eu fui no da Júlia. Eu não tô lembrando as outras coisas. A Mariana teve? Será? Eu acho que... É primo, porra. Eu acho que não teve não. Eu não tô lembrando. Por isso que eu perguntei. Comecei a trocar ideia e esqueci do jogo. Vamos lá. Tava jogando desconcentradão aqui. Vai, vai. Vai, vai. Eita! Bora, bora, bora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, eu tô vivo. Vai virar saiadinha, hein? Ai, ô bicho retardado. Eu tô aqui perdido nos comandos. Tô aqui sem saber onde apertar nem nada. Eu não consigo passar do mesmo lugar. Eu não consigo sair do mesmo lugar. Ah, mano. Não vou passar dessa... Eu não vou passar desse nível. Ai, eu tava chegando. Eu não vou passar... Tava óbvio que eu não ia passar. Tava óbvio. Tava óbvio. Eu vou encerrar aqui o vídeo pra postar no YouTube. Já deu 24 minutos. Dá tchau pro pessoal aí. Valeu. Tamo junto. Gostou de ver a gente irritado? E esse vídeo bater... 1.300 likes que a gente faz outra parte. Valeu.